Regais, seja bem-vindo à aula 6 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Bem, nessa aula 6 nós vamos fazer a explicação, resolução barra correção dessa atividade. Lembrando que na aula 5 eu fiz a explicação dessa atividade como lição de caso. Então se você tentou fazer, para você vai ser apenas uma correção. Vamos lá então, ele diz o seguinte, considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados, do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será o 1, 2, 3, 4, que é 1.234. O segundo será o 1, 2, 4, 3, que é 1.243. O terceiro, 1, 3, 2, 4 e assim por diante. Até o último, que será o 4, 3, 2, 1, que é 4.321. E aí ele fala na letra A, qual é a posição do número 4.321 nessa fila. Então, primeiramente, a gente precisa determinar quantos números distintos de 4 algarismos existem. Então vamos lá, já que é 4 algarismos, então a gente vai ter 4 blocos. Então vamos fazer aqui 4 bloquinhos. E aí a gente vai fazer então as combinações aqui. Então no primeiro bloco eu posso escolher, eu tenho 4 elementos que eu posso escolher 1. Foi escolhido 1, vai sobrar quanto para o terceiro bloco? Para o segundo bloco vai sobrar 3 elementos. Para o terceiro bloco vai sobrar 2 e no último bloco vai sobrar apenas 1 elemento. Perceba que a gente precisa fazer isso, né? É que esses números é a quantidade de elementos, certo? Então quantos elementos nós temos aqui? Nós temos 4 elementos, que é 1, 2, 3 e 4. Então não confunda esse 4, 3, 2, 1, por exemplo, com esses números que estão aqui, ó. Com esses aqui. Cada número aqui é um elemento. Então no primeiro bloco eu posso escolher um dos 4 elementos, certo? Foi escolhido um elemento. No segundo bloco eu vou poder escolher 3... Eu vou poder escolher um dos 3 elementos que sobraram. E assim por diante, certo? Então a gente combina isso daqui, ficando assim. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então quando eu multiplico isso, 4 vezes 3, 12. 12 que multiplica 2, 24. 24 que multiplica 1, continua o mesmo 24. Então a quantidade de combinações possíveis é 24. O que isso significa? Significa que cada combinação representa um elemento que está em uma posição. Então por exemplo, o primeiro elemento lá, que vai estar na posição 1, vai até... A gente vai ter o primeiro elemento que vai estar na posição 1, até o último elemento que vai estar na posição 24. Então a gente precisa determinar, por exemplo, esse número aqui, 4.321. Bem, se você observar um enunciado, ele já diz que esse número aqui, 4.321, é o último. Então já que ele é o último, ele está em qual posição? Ele está na posição 24. Então eu vou escrever assim, eu vou escrever pós igual a 24. Então ele está na posição 24. Depois ele fala, qual é a posição do número 3.241 nessa fila. Então ele quer saber a posição desse elemento. Para a gente fazer isso, o que a gente vai precisar primeiramente? Vamos primeiramente determinar todos os números que começam com 1. Então quantas posições existem por números que começam com 1? Então vamos lá. Então, começa com 1. Então eu tenho um elemento aqui, né? Esse 1 aqui não é o numeral 1, e sim o elemento, certo? É a quantidade de elementos. Então eu tenho apenas um elemento que é 1. Sobrou quantos? Se eu tinha 4 elementos, tirei um elemento que está aqui, sobrou 3. Então aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 1. Faço a combinação disso. Então, 1 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar o que? 6. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Agora vamos fazer o seguinte. Os números que começam com o elemento 2. Novamente, eu vou colocar aqui a quantidade disponível de elementos. Então esse 1 aqui representa um elemento só. Porque quantos elementos eu tenho que começar com 2 aqui, ó. Nesse primeiro bloco eu só vou ter o elemento 2 disponível. Então eu tenho apenas um elemento. Aqui já vai ser novamente 3, 2 e 1. Combino isso. Isso vai ser igual a 6. E por fim, aqui eu vou fazer apenas, como ele quer o número que começa com 3, vamos fazer até o 3 só. Porque aí a gente consegue determinar o padrão. Então, os números que começam com 3. Então, é esse aqui. Então aqui começa com 1. Vou colocar aqui um do lado para identificar que começa com 1. Então começa com 1, começa com 2, começa com 3. Então, eu tenho apenas um elemento aqui, dos possíveis que podem ser escolhidos. Então só pode se escolher no primeiro bloco o elemento 3. Então é 1 aqui por causa disso, é a quantidade de elementos. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Faço a combinação disso. E isso também vai ser igual a 6. Então, o que a gente pode determinar com isso? Os elementos que começam com 1. Então ele vai dar posição 1 até o último elemento, na posição 6. Então, esses números que começam com 1, o menor deles vai começar na posição 1. E o maior deles, que começa com 1, vai terminar na posição 6. Já aqui, o menor número, que começa com 2, vai começar na posição 7. E ele vai terminar na posição 12. Porque se a gente observar, 6 mais 6, 12. Então ele termina na posição 12. Ele começa na 7, mas termina na 12. Aqui, 6 mais 6, 12. Com mais 6, 18. Então o 3 vai terminar no 18. Mas vai começar no 13. Então o menor número, que começa com 3, vai começar na posição 13. E o maior número, que começa com 3, vai terminar na posição 18. Então o que acontece? É isso que importa para a gente. A gente precisa então determinar qual é o número, esse número aqui. 3.241. Qual vai ser a posição dele? A gente sabe que o menor começa na posição 13. Então vamos fazer o seguinte. Então o menor dele. Qual é o menor? O menor é esse aqui. É 1, é 3, é 1, 2, 4. Perceba, eu escolho, eu coloco o número que começa. E aí eu vou andando do menor para o maior. Então isso aqui me dá o menor número. Aí eu vou combinando. Então isso daqui está na posição 13. Já o próximo seria o quê? Seria 3, 1. Então 1 ainda é menor que tem aqui. Aí eu troco o 2 com 4. Então vai ficar aqui, ó. 4, 2. Então aqui já é o número na posição 14. Aí vamos lá. Aí agora ele vai ser do 1 aqui vai para o 2. Então vai ficar, ó. 3, 2, 1 e 4. Então o que acontece aqui? Essa é o elemento. É a combinação na posição 15. E por fim, ó. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui, ó. 3. Como foi 3, 2, 1, 4. Agora inverto aqui, ó. Porque eu estou andando nos números. Então, ó. Agora vai ficar 4 e 1. Que posição é essa? Essa é a posição 16. Então, o número que ele quer é 3, 2, 1, 4. Ele está em qual posição? Ele está na posição 16. Certo? E na posição 17 estaria que número? Estaria o 3. Se a gente fosse continuar aqui. Então aqui. 3, 2, 4, 1. Então aqui seria 3, 4, 1, 2. E o último número. Que seria o maior entre eles. Seria 3, 4, 2, 1. Então perceba. Qual é o menor número? Qual é o menor número que a gente tem que começar com 3? 3.124. E qual é o maior? 3.421. E o que ele quer? É a posição do número 3.241. Então 3.241 está na posição 16. Então esse elemento aqui está na posição 16. Letra C. A letra C. Eu vou... Como a gente tem pouco espaço aqui, eu vou separar aqui para que a gente possa utilizar esse espaço da direita. E ele diz o seguinte na letra C. Acrescentando o numeral 5 aos numerais 1, 2, 3 e 4. E ordenando todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados. Qual é o número que ocupa a posição 72? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é quantos números distintos de 5 algarismos existem. Então nesse caso, eu vou ter no primeiro bloco 5. Eu posso escolher um dos 5 elementos, que é 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí aqui eu já vou sobrar apenas 4. Aqui apenas 3. Aqui apenas 2. Está faltando mais um bloco aqui, porque são 5 algarismos. E aqui seria 1. Combino isso daqui. Então isso daqui vai ser igual ao quê? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai ser igual ao quê? A gente já sabe que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1 vai ser 24. Então aqui vai ser 5 vezes 24. Quanto é 5 vezes 24? Então 5, coloco aqui do lado, aqui embaixo. Então 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. E com 2 que foi? 12. Então 120. Então eu tenho 120 combinações diferentes de números com 5 algarismos. Então vamos lá. Ele quer saber o quê? Qual é o elemento que está na posição 72? Então a gente precisa determinar quantos elementos começam com o número 1. Assim a gente vai ter a quantidade de ciclos. Aqui por exemplo, foi de 6 em 6. Então o primeiro que eu vou achar aqui vai ser a quantidade de ciclos que eu vou ter. Então vamos lá. Então o que começa com 1? Já que começa com 1, então no primeiro bloco aqui eu vou ter apenas um elemento. Isso daqui não é o número 1. É a quantidade de elementos que eu tenho disponível. Então como eu quero que comece com 1, então eu só tenho apenas um elemento disponível. Aqui vai sobrar 4 para escolher 1, depois 3 para escolher 1 elemento, depois 2 e por fim 1. Combino isso daqui, então vai ficar 1 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente já sabe que tudo isso daqui é 24. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 24. 24 vezes 1 continua sendo 24. Então o que a gente sabe é que o elemento que começa na posição 1, vou escrever aqui assim. O elemento que inicia com 1, ele vai o que? Ele vai da posição 1 até a posição 24. Vou separar isso aqui de diferente. Vou colocar aqui. Vou colocar como se fosse um bloquinho aqui. Então o que começa com 1 vai da posição 1 até a posição 24. Já o que começa com 2, ele vai da posição 25 até 24. 24 vezes 2 aqui vai dar o que? 48. Por quê? Porque ele vai de 24 e 24. O que começa com o número 3. Então todos os números que começam com 3, o menor dele, ele começa na posição 49. E 48 com mais 24 vai dar o que? 72. Então o maior número que começa com 3 vai estar na posição 72. Que é exatamente o que ele quer. Ele quer o número que está na posição 72. Que número é esse? Então a gente vai determinar ele agora. Então o maior número, a gente já viu anteriormente que os números a gente começa com o número que está iniciando. E aí a gente vai do menor até o maior, depois vai alternando as posições. E o maior número vai ser o quê? Ele vai começar com 3. E depois ele vai vir com o maior número depois. Que vai ser o 5. Depois o 4. Depois o 2. E depois o 1. Por quê? Novamente. Porque eu estou pegando o maior número. Então o maior número que pode ser formado, que começa com 3. Então eu peguei o 3. O que sobrou? Sobrou 1. 2. 4. E 5. Então o que eu vou fazer? Para ser o maior, eu tenho que ir do quê? Do maior para o menor. Eu tenho que ir assim, nas casas. Então comecei com 3. Qual é o próximo número? Então eu pego o maior número que tem. É o 5. Peguei e coloquei aqui. Próxima casa. Qual é o próximo maior número? Depois, já que eu usei o 5, qual é o número que tem maior? Sem ser o 5, vai ser o 4. Coloquei o 4 aqui. Depois, na próxima casa. Qual é o maior número? Sem ser o 4 ou 5, já que eu usei. Vai ser o 2. Coloquei o 2 aqui. Depois eu vou para a última casa. Qual é o maior número que eu tenho aqui? Agora é apenas o 1. Então quando você faz essa montagem, você encontra que o número na posição 72 é o número 35.421. Certo? Então esse é o número que ocupa a posição 72. Certo? Bem, então essa foi a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Na próxima aula a gente vai fazer a explicação do tema 2. Então na próxima aula, que vai ser a aula de número 7, a gente vai começar já o tema 2. E fico por aqui. E foi! E aí E aí Obrigado.